O que é isso? 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 Tô filmando? Eu sou cinegrafista, né, cara? Você filma e fala? Você é o bicho mesmo, hein, doido? Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Mas é um Jaguara mesmo O cara de DT é foda Estragou o carro O cara da DT já quer capar as velas dele DT é foda DT é foda Pô Caraca, sai daí Ah, eu vou abrindo Tem que arrancar duas, porque eu não sei a mãe, né? Já avisei que vai dar merda aí Peraí, ó Peraí 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 A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Mas a de chorar é maior Um Dois Três Patilhão Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O Peraí O O O O O Apagou agora Não achei que ia grudar, né? Aqui ó, todo o corpo pra frente, a perna, tudo tá em cima, tá em cima. Aqui ó. Um, dois, três. Vai filhão! Vai dentro! Tchau, tchau. Esse eleitor é foda. Oh, oh, yeah. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Cara, eu sou um merda, meu irmão. É o fundo? Cara, eu sou um merda, galera. Vamos, Roia, acelera, Roia. Vamos, Roia, acelera. 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 Fábio, garmelhinho! Porra, Pobla! Não desiste, vermelhinho! Porra, Pobla! Tchau, tchau. Tchau, tchau.